Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Cadu Lemos, coach, mentor e especializado em cultura organizacional. A gente trabalha muito com as pessoas nas organizações, no desenvolvimento humano, com inteligência emocional, com atenção plena, com espírito de equipe. E eu vou estar agora no dia 23, 24 e 25 com vocês no primeiro hackathon de educação e empregabilidade que vai acontecer, baseado inclusive nas ODS da ONU. Vai ter muita gente bacana e eu vou estar lá também fazendo algumas mentorias e apresentando algumas ideias. Vem comigo, encontra a gente lá, veja aí no link como se inscrever e eu espero você lá.